Rezor, Ledger, Safepal e muitas outras carteiras é na Cashfort. Parcelamento é até 12 vezes, pagamento 100% seguro e 5% de desconto com cupom GABRIEL5. Link no comentário fixado. Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar uma carteira da rede Solana e você precisa de uma carteira da rede Solana caso você queira fazer staking dos seus tokens Sol e queira utilizar a DeFi da Solana como a Orca e a Júpiter. Tem a Phantom, tem outras carteiras também e nesse vídeo eu vou fazer da Solflare e se você quiser de outras carteiras também da rede Solana eu faço passo a passo igual esse daqui. Então a primeira coisa é acessar o site da Solflare que é solflare.com clicar nesse botão aqui, acessar o wallet e aí vai dar duas opções preciso de uma nova carteira ou já tem uma carteira. Se você já tem uma carteira você importa as palavras e aí você consegue recuperar essa carteira aqui na Solflare. Caso seja a primeira carteira sua na rede Solana você vai clicar aqui preciso de uma nova carteira. E aí vai mostrar aqui a sua frase de recuperação e é isso muito importante isso aqui. Não anote isso aqui no Drive, no bloco de notas, no Word, em qualquer lugar que você vai deixar isso na internet. Então você vai pegar um papel, uma caneta, uma agenda, um caderno e vai anotar isso aí offline. Você não vai deixar essa informação online. Então eu vou anotar aqui que provavelmente ele vai pedir para mim confirmar as palavras. No meu caso aqui, como eu não vou aproveitar essa carteira somente para o vídeo, eu ia anotar aqui. Mas como eu não vou aproveitar, eu vou clicar aqui só em copiar. E aí eu vou clicar aqui, salvei minha frase de recuperação e vou colar. Porque essa carteira é só de teste, eu não vou usar porque eu estou mostrando as palavras aqui para você no vídeo. Então nem tem necessidade de eu anotar. Beleza, eu copiei. Vou clicar aqui em continuar. E aí eu vou definir uma senha também. Beleza, vou clicar aqui em continuar. Eu não salvo senhas. A carteira está pronta. Maravilha. Então vamos embora. Insira o Solana. Então tem aqui a Solana. Está em português, então está meio esquisita aqui a tradução. Permutar. Então eu vou até pôr em inglês aqui. Olha, nas configurações. Fica melhor aqui, pelo menos para mim. Fica melhor em inglês. Então vou mostrar aqui algumas funcionalidades. Então o interesse da sua carteira é esse aqui. Vamos comprar aqui na Solflare. Então eu clico aqui em Buy. E eu achei interessante que tem várias opções. E pelo menos essa opção aqui do PixPay não está a um preço tão absurdo. Está um preço até ok. Está mais alto do que se você comprar na Binance, na Binx, em corretoras grandes como essas. Mas não está a um preço tão absurdo. Então eu vou colocar aqui um exemplo. Se eu quero comprar R$1.000, por exemplo, de Sol. Qual que é o preço? R$731. Então conforme o preço aumenta, também a cotação dá uma melhorada. Agora vamos fazer no PicPay. Eu estava dando uma olhada no PicPay. É bem mais alto. R$749. Então não compensa. Então se você for comprar cripto aqui na Solflare, às vezes você está na correria. Não quer comprar em uma corretora para mandar para cá. Já quer comprar direto. Às vezes compensa. A cotação não está tão diferente. Ela está mais alta, lógico, do que na Binance, do que na Binx. Mas não está tão ruim. Então dá para comprar. E dá para comprar outras moedas aqui também. Então é uma funcionalidade interessante ter esse gateway de pagamento aqui dentro da Solflare. Então para receber, clicar em Receive. Aqui tem meu endereço de Solana. Eu copio esse endereço. E consigo receber as moedas aqui. Para enviar, a mesma coisa. Eu clico aqui em Send. Se eu quiser adicionar novos tokens, eu preciso de um pouquinho de Sol só para provar essa transação. Então, por exemplo, eu quero adicionar aqui Atlas. Aí eu preciso. Olha, falou que não deu certo porque eu não tenho nada aqui. Então teria que ter pelo menos um pouquinho de Sol para provar essa transação. Nesse caso eu não vou depositar. Até porque a minha chave privada está para todo mundo ver. Porque esse é um vídeo só para mostrar como é que funciona. Aqui em Colecionáveis é NFTs. Então se você quiser receber NFTs também, mesma coisa. Copia o endereço, consegue receber seus NFTs. Tem o Staking. Então aqui na Solflare, 6.88 de APY. APY é juros compostos. Então você tem que ficar reinvestindo para você ter esse rendimento. Rendimento até interessante caso as suas Sols estejam paradas. Você só pensa em vender elas bem mais para frente. Pode ser interessante. Só essa opção mesmo, 6.88. Você pode deixar as suas moedas rendendo aqui. Presta muita atenção. Pelo menos 0.01 Sol. Você precisa sempre deixar aí na sua carteira para cobrir todos os custos da rede. Trade. Então o swap é feito aqui via Júpiter. Então aqui tem um gráfico. Várias moedas aqui para você poder fazer trade. Então você pode fazer as trocas aqui. Tem uma ponte. Então tem uma ponte aqui para você, por exemplo, caso as suas Sols, as suas USDC estejam em uma outra rede, você poder migrar para cá. Isso acontece muito com o SDC. O SDC está em alguma outra rede e o SDC é muito utilizado na rede Solana. Até mais do que o SDT, eu percebo. Então se você tem o SDC em uma outra rede, você pode fazer essa ponte. Não gosto muito de fazer ponte, sendo bem sincero, porque costuma ter bastante ataque hacker nas pontes. Então às vezes eu faço um processo mais complexo, que é enviar para a corretora e depois enviar para o DeFi para ficar mais tranquilo. Mas tem essa opção de pontes também. Então basicamente é isso. É bem simples de usar. Eu gosto bastante de carteiras que sejam bem minimalistas, sejam bem simples. Eu posso habilitar as notificações aqui. Tem algumas opções. Eu quero ver o preço em real brasileiro. Eu posso também. Brasil é real. Então eu posso ver o preço em reais. Normalmente quem é de cripto mesmo vê o preço em dólar. Real é shitcoin. Não vale nada. Então sempre se acostume a ver os preços em dólares. E a linguagem eu gosto de deixar em inglês mesmo. Deu para ver que a tradução não é muito boa. Aqui deixa sempre mainnet mesmo. As outras coisas não importam muito, eu acredito. Então são essas as principais funcionalidades da SolFlare. É uma ótima opção de carteira para você usar os DeFi da rede Solana. Eu pretendo mostrar vários deles aqui para você poder visualizar. aqui no canal. Então caso você não seja inscrito ainda e quer ver os próximos vídeos sobre o ecossistema da Solana, que eu vou soltar aqui no canal muito em breve, se inscreva no canal, ativa as notificações para você receber os próximos vídeos e deixa o like nesse vídeo, que ajuda bastante ao YouTube entender que esse vídeo é relevante e compartilhar ele com mais pessoas E para vocês também. E para vocês também. E para vocês também. E para vocês também mas ativerem as notificações pra você? Música